O Ministério Público de Minas Gerais não conseguiu anular, no Superior Tribunal de Justiça, um acordo de divórcio feito sem a realização de uma audiência de conciliação. Até um tempo atrás, o casal que pensava em acabar oficialmente com o casamento, tinha que enfrentar a burocracia. Era obrigatório que estivesse casado há um ano, ou que comprovasse estar separado de fato há dois anos para que houvesse divórcio. Mas em 2010, a regra mudou. Hoje existe uma audiência de retificação nos casos de processo litigioso, para ver se realmente a pessoa quer ou não quer. Porque se não tivesse a menor, esse divórcio, hoje com as leis de hoje, com a mudança constitucional da PEC do divórcio, com o novo CPC em vigor, se não tivesse a menor, poderia ter sido feito em cartório, porque é um processo consensual. Quando os direitos dos filhos não são violados, o acordo de divórcio não precisa ser anulado. Este foi um entendimento da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar o pedido do Ministério Público de Minas Gerais. Ele queria anular o acordo homologado pelo juiz de primeira instância. O Ministério Público atuava, neste caso, em defesa da filha do casal, por entender que houve prejuízo à menina. O relator do caso no STJ, ministro Marco Buse, ressaltou que o acordo não deve ser anulado, já que não havia bens a serem partilhados e a guarda da criança foi resolvida sem disputas. Além de destacar que, neste caso, a audiência seria desnecessária, o ministro afirmou que a decisão da primeira instância foi correta, tem respaldo, inclusive no novo Código de Processo Civil, e dá prioridade à rapidez processual. Obrigado. Obrigado.